Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. Em parte, as chuvas lá na região sul influenciam, em certa medida, a manutenção dos preços do feijão carioca e a ainda tímida reação também do feijão preto. Para os pequenos e médios empacotadores, a redução dos preços a um patamar considerado razoável permite almejarem uma sobrevida em um ambiente que reduz as margens entre o produtor e o varejo. O varejista tem o desejo de ter um feijão com alguma diferença importante entre as marcas, mas isso não acontece. Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pouces, analisa as movimentações do mercado do feijão já em reta final de colheita. Segundo Marcelo Líderes, os produtores, em especial do feijão carioca, aguardam o limite de preço que faça valer a relação entre a venda e o custo da produção. A partir do momento em que esse balanço não for vantajoso, o armazenamento do grão, então, passa a ser uma possibilidade. Aqui dá para ver o porquê de ser tão interessante a irrigação. Para produzir esse mesmo feijão, a gente precisaria mais do que o dobro de área do que vai ser produzido aqui, sob irrigação, aqui no Vale do Araguaia. Aproveitando para falar um pouquinho de mercado para vocês, mercado de feijão, lavouras de sequeiro no sul de Minas já vão indo para a sua fase final. Muita coisa comercializada no Paraná também. Nós temos ainda uma quantidade para ser colhida nos próximos dias, mas não acreditamos que essa mercadoria vai poder fazer grandes diferenças aí em termos de preço. O que vai determinar o preço do feijão carioca nos próximos dias é justamente a quanto que essa região vai aceitar vender, ou seja, a quantos produtores vão chegar, qual vai ser o limite que eles vão chegar, a partir do qual vão colocar em armazéns. E esperar se o preço chegar perto dos custos, ainda que tenham reduzido do ano passado para esse, o custo de maquinário continua o mesmo, o custo de defensivos mudou muito pouco. Então, é um desafio que existe agora para esses produtores encontrarem qual é o ponto de equilíbrio e com certeza boa parte do feijão irrigado não vai ser ofertado agora, mas vai ser armazenado. Se ele baixar de R$ 250,00, a gente vai perceber provavelmente uma diferença no comportamento dos produtores nos próximos dias. Mas eu vou dizer uma coisa possível, é se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, 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 você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. E assim a gente vai finalizando o seu Paracato Rural com um convite especial para você ser nosso parceiro. Seguindo as nossas redes sociais, aí no seu aplicativo favorito, pesquise por Paracato Rural. A gente está no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de áudio. Tem o nosso site paracatogural.com, que você pode cadastrar seu e-mail, também clicar no banner Zap Rural e participar do nosso grupo de notícias. E ainda, curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações, marcando os amigos, comentando os vídeos, os posts e áudios. Se puder, seja parceiro, financeiro, apoiando com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador. Traz a sua empresa para cá, anuncie aqui no nosso site ou nas redes sociais, no nosso programa. Assim, você estará ajudando a gente a trazer mais notícias, mais informações do agronegócio brasileiro e internacional. Abraço a todos que nos acompanham nas mídias online, a você que nos acompanha pela TV ou pelo rádio. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Cria nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural